Quero esquecer de cada briga sem razão e cada verso sem refrão Você virou as costas pra que te queria bem Mas não vou ficar aqui, me lamentando com você Essa é a última vez que faço essa ligação Escute bem, quando eu desligar Você não vai saber, mas nada é só em mim Chegamos ao fim O último amor é na vida de um anel Esqueça que estamos sem misturar só mais Foi o seu amanhã do que existiu Esqueceu tudo que vivemos ontem Jogou fora dias, meses e tempestas Nosso tempo você dispensou Não há mais nada a fazer Quando eu desligar Você não vai saber, mas nada é só em mim Chegamos ao fim O último amor é na verdade uma vez Esqueça que estamos sem Eles não são mais seus Eles não são mais seus Eles não são mais seus Eles não são mais seus